E aí jovens como é que tá em aqui é o Silvio do canal CJ Porto Tec e hoje vamos para atualização de aplicativos tá antes de mais nada desse aí se inscreve no canal vamos chegar nos 30k jovens tá faltando pouco vamos lá e o que que acontece jovens não vou mostrar atualização de alguns aplicativos só que eu vou desembolar um pouco mais tá eu não vou mostrar detalhes que a maioria dos aplicativos aqui atualizou apenas para otimização tá dois aplicativos aqui opa dois aplicativos aqui nas miwis Global eles deixam widgets na tela inicial como eu tô mostrando aqui tá então vamos lá para para gente não perder tempo os aplicativos que eu vou mostrar aqui hoje um é a câmera tá que não é mais a câmera da Leica todo mundo sabe que a câmera da Leica foi banida dos dos aplicativos você não acha mais atualizações você não acha mais atualizações para o aplicativo da Leica tá infelizmente não se acha mais atualizações e agora que tá atualizando mesmo é a câmera da miwai tá câmera essa que não trouxe nenhuma novidade vamos ver se ela tem ainda aquele bugzinho não é um bug nem é porque tem uma função que só funciona na miwai na miwai china então você teria de vir aqui em configurações adicionais o idiomas de entrada o idiomas e buscar pelo inglês o inglês seja de qual região for tá então a gente busca pelo inglês aqui e vai na câmera aí a câmera abre o voice shooter que é tipo um comando de voz onde você fala x e ele bate a foto tá vamos ver aqui como a x tá vendo a gente recurso tão bacaninha cara é um recursozinho ó mostrou a foto tá vendo é um recursozinho bacaninha esse aqui é o midest light tá é um recurso bacaninha mas que infelizmente só funciona na miwai nessa nova atualização no idioma inglês tá então então é estranho mas tá bom pelo menos a gente tem isso aí e a gente tem também otimizações tá outro aplicativo que atualizou também foi a galeria galeria não é essa aqui a minha esposa não usa galeria da a xiaomi como padrão vamos achar ela aqui foi a galeria galeria essa também que não mudou nada mas a gente tem otimizações e correções de bugs tá lembrando que a galeria é da versão chinesa então ela vai ficar em inglês mas eu acho que não atrapalha em nada tá se você tiver usando a galeria global ela muda pouca outra coisa tá dessa versão chinesa que instala no nas miwais globais tá porque a versão que instala na miwai china ela fica totalmente diferente mesmo sendo a mesma versão vou mostrar para vocês a versão na miwai china ela fica um pouco diferente tá ela vem aqui ela tem esse recomendado que é um campo só de personalização que eu acho bem interessante que eu acho que deveria servir para global tá então na miwai global ela não tem tantas modificações mas é bom a galera tá atualizando né que é muito bacana aí outro aplicativo é o mi fitness e o mi fitness muita gente tava querendo que ele atualizasse aí muita gente gente tava querendo que o mi fitness atualizasse ele atualizou e ele libera alguns widgets para a tela inicial tá ele libera esses widgets aqui ó de esses widgets aqui para a tela inicial tá então você pode estar escolhendo um widget aí vou vou tirar esse widget aqui eu vou colocar outro para vocês verem então ele libera esse modelo de widget clicando aqui você abre o mi fitness tem uma animaçãozinha toda top ali e é isso aí certo outro aplicativo é o aplicativo de calendário calendário lembrando jovens que esse aplicativo de calendário na miwai global que usa é é estranho que eu vou falar agora tá miwais estáveis que usam o feed do Google e não com o volt ela libera o widget as miwais que tem o volt ela simplesmente atualiza e não libera os widgets de calendário eu vou mostrar os widgets para vocês aqui então ela tem alguns widgets esses widgets aqui ó tem uns widgets bem bacanas ó tá vendo que é bem legal e as configurações dela ficam em inglês vocês também por ela ser da miwai China beleza próximo aplicativo que eu vou mostrar para vocês é o notas esse aplicativo sensacional tá aplicativo esse sensacional ele atualizou e atualizou para melhor otimização e correção de bugs tá mas o aplicativo notas ele é muito eficiente é uma agenda digital tá você sincronizando ele com a sua micloud você não perde mais seus dados todo celular que você entrar com sua conta mim e sincronizar vai aparecer tudo que você precisa lá tá bom galera então é isso aí esses foram os aplicativos de hoje para instalar é muito simples tá jovens para instalar é muito simples eu vou entrar aqui no mi10 no poca f3 e vou mostrar para vocês aqui instalação muito simples é simplesmente chegar no app tá vou pegar o app aqui cadê um cartão que não tá dando é só pegar e atualizar tá não tem segredo uma coisa se você estiver usando o módulo que muda a câmera para a câmera da leica tá aqui no caso eu tô com o módulo que muda a câmera para a câmera da leica você não consegue instalar nenhuma atualização para instalar para instalar atualizações de câmera da chama você precisa tirar um módulo que muda a câmera da leica para a versão normal tem que tirar o módulo tá que que coloca a câmera da leica tem que voltar a câmera para a normal e só assim você consegue ver que tá atualizando beleza bom galera então é isso aí quem gostou do like inscreve no canal o link dos aplicativos vai estar aí na descrição grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau